Nothing more for you Sei que existe espaço para um novo amor A felicidade é superior Tirados é um sonho, meu Deus, a imagem dela Eu continuo aqui no aniversário do meu amigo Paulo Almeida, grande empresário Tá fazendo mais um ano de aniversário, tem muito que eu morar mesmo Passou por alguns percaços meio pesados realmente há uns tempos atrás E tá aí firme e forte, proprietário da Regional Norte Papeste Que distribui papel para toda a região do Centro-Oeste Meu amigo Rony Lima, justamente com a sua digníssima esposa, minha amiga Ingrid Que veio aqui prestigiar o amigo Paulo Almeida e deixar uma mensagem de parabéns, né Rony? Sem dúvida, gostaria aqui de deixar um abraço para essa pessoa maravilhosa Pessoa contagiante, gostaria aqui de desejar aqui um feliz aniversário Que Deus abençoe, forte abraço Deixa uma mensagem para o Paulo aí, minha amiga Ingrid Parabéns, felicidade, tá? Tudo de bom Agora o grande Serginho, amigo, aí ele Aí Serginho, Paulo Almeida apareceu aqui Grande Paulo Almeida Há 20 anos atrás eu disse a ele, quando ele fez 40 anos, né? Que há três coisas na vida que não se explica Deus, saudade e você Saudade a gente sente, Deus se justifica, né? Deus é Deus Mas como explicar você, Paulo Almeida? Conta a sua história com o Paulo aí, quando você conheceu você com sua esposa? Bom, ele era muito amigo da minha esposa, né? Eu namorava ainda ele Eu namorava ainda ele Aí eu conheci ele quando ele... É... Ele foi lá em casa, né? Tinha que tava tendo almoço e ele chegou com duas cabeças de boi lá Gente! Cabeça de boi Aquele trem com cheiro assim, né? Bacana, né? Entendeu? Aí eu conheci ele assim Mas o Paulo é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa bem... Ele é o que é, né? Verdade Bem... Natural Então ninguém melhor do que a senhora que conheceu o primeiro Paulo, né? Deve ser muito amiga, muito parceira, companheira Pra deixar mensagem pro grande Paulinho aí Ah, todos os anos eu sempre tô aqui com o Paulo Não é de agora, ele é meu amigo de muito tempo Apresentador de televisão, meu amigo Pio Muita farra junto, né? Farra não O Pio Nós somos amigos de muito tempo Os nossos filhos são amigos também O Breno e o Paulinho Mas o Pio tem um defeito muito grande Ele tem o cabelo de arame Eu gostaria de saber do Roni O que você acha do Paulo Almeida? Olha, é muito fácil falar Muito fácil falar do Paulo Almeida Porque... São muitos aniversários São muitas datas É... Muita amizade, muito... Eu acho que já é umas 30 e poucas vezes que eu vim aqui, né? Não, é... É... Você não tá velho, não Eu vim mais de 30 e poucas vezes na casa dele, né? Mas ele vem com o meu aniversário e já deu Tô lá, dá o Dils aqui, que é amiga dele das antigas Sabe o quanto o Paulo tem um coração gigante O percalço que ele passou Eu conheço o Paulo Almeida há muito tempo Sei que ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa humana E hoje estou aqui, aniversário dele Vi especialmente pra homenageá-lo Porque ele é uma pessoa importantíssima Eu continuo aqui, aniversário do grande Paulo Almeida Tá aqui presente E o Paulo trouxe pessoalmente esse amigo dele pra nós entrevistarmos, né? O Giacomo, que tá junto com o Sra. Dignito e sua esposa Como é o seu nome? A Raiele Que tá aqui acompanhando ele E ele falou que tem um depoimento pra fazer E tem um anúncio também, né? Primeiramente eu queria que você deixasse a mensagem pro Paulo É, isso que você falou diz muito pelo Paulo, né? A gente é amigo a uma longa data Ele sempre esse cara que adora recepcionar Muito amigo, muito amigo mesmo Que passou, como se diz, perrengue aí Mas um cara que acredita em uma fé muito grande em Deus E muito esforçado sempre, né? Ele é um exemplo A gente sempre se espelha nele em algumas coisas pra vida Sempre tem uma coisa boa pra passar E com certeza é um dos meus melhores amigos Que me ensinou muito Eu devo muito a esse cara, muito mesmo Esse cara Um depoimento bacana do amigo Giacomo Obrigado Mas o Giacomo, essa semana ele me ligou E ele falou comigo o seguinte Paulo, eu vou em segunda ou terça-feira Eu tenho uma mensagem legal pra te passar E um anúncio, sei lá Como ele falou Aí eu falei, qual que é? Ele falou, minha esposa tá grávida A Niela tá grávida Ah, essa notícia então A senhora tá esperando um herdeiro então? É o primeiro? É o primeiro, nossa Qual que é a emoção de ser mãe pela primeira vez? Como é que a senhora tá se sentindo aí Juntamente com a esposa? Quanto tempo de relacionamento? Enrolou muito a senhora pra pedir em casamento? Então, a gente tá junto tem sete anos já É, um tempinho Enrolou um pouquinho já A gente ficou noivo em novembro do ano passado É, o Paulo é uma margarina Margarina não apodrece O Paulo é uma margarina Acidente que quase... Acidentinho Nós superar Porcaria não morre, cara De jeito nenhum Olhando a doutora Goretti Que é irmã do Paulo Qual que é a mensagem que a senhora deixa pro seu irmão querido Paulo Almeida? Paulo Mais um aniversário O importante é que você tá feliz Como o meu amigo aqui falou Com saúde Festejando com amigos Com família Então eu quero deixar pra você Um feliz aniversário Te amo muito Você é um irmão muito querido Humano Maravilhoso Que eu amo Leandro Almeida Seu sobrinho querido E também veio aqui Precigiar o tio É isso aí Família é família, né? Tem que acompanhar, né? É verdade E ele merece Eu estou em Cuiabá Por motivo dele Ele nos convidou pra vir Ah, você não é daqui Você é de Minas? A gente é de Minas também Então assim Ele veio Trouxe a gente E estamos aqui Gostamos demais de Cuiabá E assim De Chapada E aí a responsabilidade é dele Agora A gente acompanha Então deixa a mensagem Parabéns pra ele aí Então parabéns Sucesso Deus te abençoe Do lado da Fernanda Da Tatiana Almeida São irmãs do Paulo Nós queremos Parabenizar Nosso tio Paulo E dizer que É maior alegria Pra nós Tê-lo, né? Hoje aqui Depois de tudo que ele passou Ele tá assim Vibrando, né? Com mais um ano De vida E nós estamos Todos felizes Porque ele merece, né? Qualquer mensagem Você deixa pro Paulinho aí Parabéns Tio Paulo Deus te abençoe sempre E nós te amamos Que você continue Essa pessoa vitoriosa Do lado do Paulo Vamos falar de Paulo Júnior Que é o filho Do Paulo Almeida Eu acho que assim É uma data muito especial Pra família toda Principalmente pra ele Passou por tudo isso E agora a gente tá aqui Todo mundo feliz Comemorando Quero falar no meu nome Paulo, né? Meu irmão também Paulo Meu outro irmão Joaquim É... Falar assim Pai, a gente te ama muito Parabéns aí Pelo seu dia 60 anos E que venham muitos mais anos aí Pra gente comemorar E tamo junto sempre Pode contar com a gente sempre É família Tamo unido E é isso aí Fábio Siqueira Que veio de Brasília Prestigiar o amigo aqui Deixar os parabéns Paulo, falar do Paulo É falar de vida, né? Um cara sensacional Eu vim de Brasília Viria da China Pra ver esse cara É um cara fantástico Amizade Acho que é É o que descreve O carinho que eu tenho por ele O Alberto foi ali Pegar uma dose Pra sua digníssima Aí eu digo Que vai deixar a mensagem Do Paulo Almeida Que é um grande amigo Grande parceiro Você também? Também Nossa Didi é o amigo Didi da pousada Didi da pousada Didi, famosa pousada Só vejo falar na mídia E o Paulo Almeida Vem cá Pede a sua digníssima aqui O Paulo Almeida A gente sabe que ele teve Aquela situação Daquele acidente Que todos nós Somos amigos dele Ele ficou muito preocupado Muitos dias na UTI E tal E ele conseguiu superar Ah, eu acho maravilhoso Essa recuperação dele Né Almeida tem até nome de rua Aqui na Chapada Aqui no Guimarães Né Maravilhoso Viva a vida Viva Paulo Almeida Paulo, nós estamos aqui Pra comemorar E confraternizar com você Mais um ano de vida Paulo, cara Alconcor Parabéns Paulo, Alcon Beleza Muitas pessoas costumam falar Paulo Tranqueira Mas não tem nada disso Né, Paulo No antigo evento Vem só uma palavra assim E o Paulo é um exemplo de vida Teve alguns percalços Né, Paulo No decorrer de alguns anos atrás Mas o poder de Deus Foi mais forte E você conseguiu Vencer esses obstáculos Tá aqui firme hoje Fui morando mais um ano de vida Firme e forte Corpo de guri, né Obrigado Obrigado É um prazer imenso Estar aqui com os amigos Memorando mais um ano de vida 60 anos Eu pensei que era 35 Assim Esse número enorme de amigos Sabe Gente bacana Legal Gente boa De tranquila não tem nada É verdade Eu sou empresário Sério Gente boa Legal Minha família está aqui Meus amigos estão aqui Vocês estão presentes Para saber Comprovar isso aí Antigamente o pessoal falava Os amigos mais íntimos Os amigos mais íntimos Mas é o Paulo Almeida Um grande empresário Do ramo de papel No Brasil inteiro A região centro-oeste Tudo é coisa empresa dele Grupo regional norte E Paulo Como eu falei para você A gente está passando Por uma pandemia E todo mundo teve dificuldade Perdemos muitos amigos A gente só tem que agradecer A Deus pelo dono da vida Primeiramente Por ter saúde Né Paulo Sim A pandemia deu uma Sei lá Foi uma vez difícil Mas Estamos vivos Quem viveu verá Grande Paulo Almeida Esse cara gente boa Um coração enorme Amigo de quem é amigo Realmente dele E eu continuo aqui Nesse paraíso Que é Chapazes Guimarães Na mansão do Paulo Almeida 6.0 Para você Corpinho de guri Para você Nothing more For you